Uma criança de apenas um ano de idade sofreu ferimentos graves na noite desta terça-feira após ser pisoteada por dois bois no município de Ipichuna, interior do Amazonas. De acordo com informações repassadas pela polícia militar, a criança estava no colo da sua mãe, uma adolescente de 16 anos, que também ficou ferida durante o ataque. De acordo com as informações, alguns animais estavam em um barco que havia sido furado e ameaçava afundar. Na tentativa de salvar a vida deles, os animais foram colocados na rua e estavam sendo levados para uma fazenda local, quando quatro deles se soltaram do grupo e correram em direção a uma praça onde estava acontecendo um evento de final de ano. Foi quando dois bois correram em direção à jovem que, no momento em que a criança caiu e ficou ferida, ela estava com o filho no colo. O bebê ficou gravemente ferido na região da cabeça. A criança precisou ser levada para o Hospital Geral do município, onde passou por cirurgia. Não há informações sobre o estado de saúde tanto do bebê quanto da mãe, a adolescente de 16 anos. Já os animais foram capturados por populares e apreendidos em um açougue. Também não há informações se esses animais foram sacrificados ou também se os donos foram identificados.